Diretamente, responde, love, fuck DJ Aladim Não chora, se me vê passando de melhota Tardinho demais pra tu vir na minha bota Falei que a gente ia terminar assim Tô de volta No contatinho tem várias novas Eu sei que minha presença te incomoda Mas um dia você vai ter que aceitar O fim Tem que ter maturidade pra me ver vivendo Me afastar das amizades foi percar de tempo E no fundo eu reconheço não fui cem por cento Mas não faltou amor, mas não faltou talento Não chora, se me vê passando de melhota Tardinho demais pra tu vir na minha bota Falei que a gente ia terminar assim Mudança de plano, dessa vez cê vai me ver vivendo Pra eu fim de ano, a melhor forma de eu te esquecer Vai me trombar montado na mil e duzento Eu quero ver se tu aguenta quando vê que o jogo virou Hoje tá tendo atenção que eu não tinha com você nem dentro de casa Um dia com uma, a noite com várias assim coração não tem mágoa Aquela sua amiga que cê confiava tá louca pra vim dar um raspa A mesma que me criticava, jurava que eu não prestava Ai que calor, ai que calor Fim de ano é salseiro, pronto pra tacar o terror Ai que calor, ai que calor Aladdin ficou solteiro e tá off pro amor Ai que calor, ai que calor Fim de ano é salseiro, pronto pra tacar o terror Ai que calor, ai que calor Aladdin ficou solteiro e tá off pro amor Fui tentar viver de amor um mau procedimento Tanto que eu fiz por ela e só perca de tempo Várias querendo sentar, mas respeitei o momento Você na má intenção brincou com o sentimento E agora? Você viu que o mundo deu volta e eu tô na melhora com várias gostosa E a sua melhor amiguinha na minha ro-ró tá querendo voltar Tudo bem, sei que queria tá no lugar Fim de ano, nós vivendo E sem tempo de se apaixonar E elas gostam Gostam de deixar a marca em amostra Livre, leve, solta e é gostosa Quando eu sumo eu sei que você chora Por mim E elas gostam Gostam de deixar a marca em amostra Livre, leve, solta e é gostosa Livre, leve, solta e é gostosa Quando eu sumo eu sei que você chora Amo não é decepção se for comigo Foi de várias vezes que eu pensei em te ver Se pra nós é melhor mesmo amigo Ou no sigilo Só basta a nega querer Entre briga, momentos, várias discussões Fez esse lance do nada acabar Sei que te deram mais ocasiões e viraram do nada e veio a terminar E vai passar o olhar de canto quando quase esquecer O perfume do malandro que vai recordar você Mas até pode se esquivar dos laços que a vida traz Bebecei, fui moleque e agora não volta mais E finalmente Para com esse jogo Bobo de quem tá carente O maloqueiro chique relança a chanta E agora que o jogo virou Tu não percebeu Lancei a F8 e olha o que aconteceu As mina quer me dar Que os bico olha Cansei de perder tempo e vou pensar na minha melhora E agora que o jogo virou Tu não percebeu Lancei a F8 e olha o que aconteceu As mina quer me dar Que os bico olha Cansei de perder tempo e vou pensar na minha melhora Não chora Se me vê passando de melhora Tardinho demais pra tu vir na minha bota Falei que a gente ia terminar assim DJ Aladdin O Gênio dos Beat É o Gênio dos Beat O Gênio dos Beat É 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 o Gênio dos Beat